Feliz aniversário, nosso amigo Clary Borges, nosso amigo, sempre, vamos fazer um sonzinho aqui pra alegrar o pessoal ali. Isso, muito bom, isso é bom, tá bom. Quer fazer o que? Segurar? É isso aí, obrigado a todos que compareceram aqui, tá? Obrigado aí, hein? Obrigado, tá chegando mais gente ainda, tá chegando mais gente ainda. Estão vendo aí, ó? E aí o Valtemar vai tocar aqui um sonzinho aqui pra gente com a Caixa Nova, estreando a Caixa Nova aqui. Valtemar, o homem do EVS, o EVS mais famoso da Serra Sede é do Valtemar aqui, ó. Valtemar, e a Di Ribeiro já tá aqui com o cerimonial, a Di Ribeiro, é o cerimonial. Comida pra eventos é com a Di Ribeiro, é isso aí. Olha aí, o sol tá aqui, hein? Vou deixar aqui. Ó, se quiser botar ali, usar aquele pedestal, ó, pode ir com a borrachinha, você pode usar. Vê aí como é que você vai fazer, magistrando aqui. E aí? E aí, Zuleide? Zuleide, tem uma notícia? Zuleide? Zuleide? Tá vindo aí. Manda, manda mensagem aí pra ver. Tá chegando aí. Como é que tá? Aí, ó, Roberto Marcos. Oi, bateu a foto aqui, bateu a foto? Bateu a foto aqui, bateu a foto aqui, vai bater a foto aí. Isso. Secretária tá chegando lá, hein? Secretária tá chegando? Aqui, vamos lá. Vai lá, vai lá. Dá, ó, Clemson, vai, filma aqui. Tá filmando, tá filmando, tá filmando. Tá filmando. Cuidado do dedo aí, aí. Vai, vai, vamos aqui, vai, veste aqui, veste aqui, Clemson. Vai lá, filma, filma, pessoal. Vai filmando isso aí, vai lá. Isso, isso é bom, hein? Opa, bateu a foto aí, deu a foto aí. Ó, ficou legal. Deu o seu sonho. Isso. Secretária, secretária. A secretária tá chegando. Aí, ó, volta aqui, ó. A secretária tá chegando lá. E aí, tudo bom? Chegaram e tem a banhada, hein? E aí, tá? Tudo bem, senhor? Cheguei, mas eu esqueci de passar a vida e ter uma hora. Parabéns. Parabéns. Deus te abençoe. Saúde. Obrigado, senhor. Porque você tem tudo, né? Você tem tudo. Parabéns, parabéns. Saúde. Saúde. E aí? Tudo bom. E aí, minhas lindas? Capitão. Minhas lindas. Minhas lindas. Boa. Olha só. Tá bom, tá certo. Então, feito regiões. Essa aqui é a nossa secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer da Serra. Aqui, ó. Falar alguma coisa aqui pra nossa entrevista aqui. Vem cá dar um abraço. Clérico Borges. Esse homem alegre, festivo. Que hoje comemora mais um ano, né? Aniversário. Aniversário. E eu quero dizer pra você, Clérico, que eu te desejo imensamente saúde. Porque eu sei que você tem tudo. Você tem alegria, você tem disposição, você tem tudo de bom na sua vida. E que Deus me dá um tipo de bênçãos que você possa ter saúde pra viver muito mais e que nós proporcionaríamos um efeito de alegria aqui, hein? Esse é o aniversário. Obrigado, obrigado. E aí, Gilson? 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 E aí, Zé Nádia, aqui, ó. Tá bom, então? Feito o registro aí, hoje, dia 30 de setembro de 2017. Foi uma imagem de Clemson aí. Feito o registro aqui do aniversário aqui. Nádia, nascendo o setembro. É isso aí. Pessoal chegando aqui, professor.